é velho, tudo tranquilo? fala galera do youtube aqui quem fala é o pieto play e hoje eu to trazendo pra vocês mais um vídeo bom galera o vídeo de hoje aqui eu to trazendo pra vocês um vlog bom galera o vlog de hoje bom galera o vlog de hoje fala no canal legal um vlog com o pieto play gravando o vídeo dele também mas é barato galera um vlog eu vou pra lá porque tem gente falando aqui né bom galera eu vou trazer pra vocês um vlog né bom galera o vlog de hoje é que eu vim avisar que hoje eu vou ter um novo canal um novo canal que se chama pietro naval e esse pietro naval tem que fazer sucesso então meu canal é pietro naval pesquisem aí ou verem esse vídeo se inscrevam no meu canal vai ser da hora eu vou fazer vlog com a Maria guerra de armas guerra de combate um monte de coisas então se inscrevam no canal legal da Duda vai ta ai na descrição ela ta gravando o vídeo nesse momento se inscrevam lá o vídeo vai chegar ai pra vocês vocês se inscrevam vocês tem que se inscrever se eu não vou ficar bravo eu não vou fazer mais vídeos se eu não se inscrever eu vou ficar bravo Então eu vim falar isso pra vocês, pra vocês se inscrever no canal da Maria, vai ser bem legal. Então eu vou ir lá com a Maria, ver se ela tá indo no vídeo, e um tchau pra tudo, então tchau. Bom galera, Maria acabou de acabar o vídeo dela, então meus amigos, ela chega no final. E lembre-se que se vocês não se inscrever no canal da Duda, eu vou ficar bravo e vou parar de fazer vídeo. Falou e fui!